Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim, que estejam todos muito bem. Hoje eu vou fazer mais um geladinho 2 em 1, sabor delicioso de melancia com limão. Fica até o finalzinho do vídeo porque é super rápido. Já deixa aí o seu joinha, se inscreve aí no canal e ativa o sininho. Vamos parar de conversa e vamos lá fazer essas delícias? Então pessoal, aqui a gente colocou 1 litro de leite, 4 colheres de sopa de açúcar. Vou acrescentar também 1 colher de sopa rasa de liga neutra. Pode ser a marca da sua preferência, é esse estabilizante em pó na cor branca. Liga neutra deixa o geladinho mais cremoso e por mais tempo congelado. Então a gente vai colocar 1 colher de sopa rasa. Você encontra em supermercados, em lojas de doces, é bem fácil de encontrar. E agora eu vou acrescentar 2 pacotinhos de suco sabor melancia. Eu estou utilizando o suco da marca Midi. Esse sabor melancia é delicioso e ele já vem adoçado. Então a gente vai colocar aqui 2 pacotinhos e por isso eu coloquei apenas 4 colheres de açúcar. Então agora a gente vai mexer tudo muito bem. Você pode também bater no liquidificador, desde que você retire todo o excesso de espuma. Vamos mexer tudo muito bem e vamos fazer o nosso segundo sabor. Que é bem rapidinho também. Aqui eu coloquei 1 litro de leite na jarra, 4 colheres de sopa de açúcar. Vou colocar também 1 colher de sopa rasa de liga neutra. A liga neutra é bem necessária pessoal para deixar o nosso geladinho mais cremoso. E vamos colocar 2 pacotinhos de suco sabor limão. Dessa vez eu estou utilizando o suco da marca Tang, mas você pode utilizar o da sua preferência. Esse suco também já vem adoçado, tá bom? Então vamos colocar 2 pacotinhos. E agora pessoal eu vou colocar 4 gotinhas de corante verde, na cor verde. Corante alimentício, tá bom pessoal? Vamos colocar aqui 4 gotinhas de corante alimentício para deixar aquela corzinha verde, né? Bem bonito para poder ficar bem bonito o nosso geladinho. Vamos mexer tudo muito bem e aí a gente vai começar a fazer a nossa montagem. Eu utilizei aqui pessoal o saquinho com a medida 5 por 24. Eu coloquei primeiro o de limão e depois completei com o de melancia. Mas você pode também fazer vice-versa, colocar primeiro o de melancia e depois o de limão. É delicioso essa combinação e fica muito bonito esse geladinho. Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica. Se você gostou, aperte aí o botãozinho gostei e deixa aquele joinha que é muito importante para o canal. Se inscreve e ativa o sininho.